Simba galera, bonjournos e bonjournas. Chegamos aqui com um novo jogo do momento Tavern Manager. Tem tempo que não vem o simulator aqui pro canal e tal, resolvi trazer esse que é lançamento, lançou hoje pra vocês aí se divertirem. Então, vou trazer pra você pra gente ver em primeira mão como é que seria gerenciar uma taverna, um bar medieval. Beleza, vambora ali ó, novo jogo, tem um novo jogo direto, novo jogo. Começando ali diretamente com vocês ao vivo, gravado no real. Ó, finalmente chegamos aqui ao nosso, vamos na ambientação aqui ó, olhada na ambientação. Tô no meio do nada né, ali ó, até aqui tem uma galera vindo ali ó. Tem um castelo ali ó, que bonito castelo, do outro lado tem o que? Tem ali uma árvore caída, tem uma torrezinha ali. Então é, tô no meio do nada, um local bonito, um local belo. Paredes quebradas, vamos, abra as portas da sua taverna. Preciso olhar do outro lado, ih, já tem missão pra fazer. Tem umas areia ali e tal, vamos dar a volta né, tem que olhar do outro lado. Opa, posso entrar aqui, mas primeiro preciso remover as placas. Ué, como é que eu removo as placas? Segure. Ó, tudo, ó, toda animação, efeitos de fumaça. Tô curtindo, hein? E se eu entrar com essa aqui, hein? Dá, dá. Beleza, agora vamos lá dentro como é que... Parece que eu vi uma cozinha aqui, tudo está quebrado. Aqui parece que a recepção... Tá, a porta tá bloqueada, não tá mais. Bom dia pessoal, seja bem-vindo à minha taverna... Ah não, pera. Excelente vista. Limpa a taverna, 50%. Para retirar o esfregão, aperta tab, esfregão. Beleza, tá o esfregão usando a mão. Aqui ó, esfregão. Ah, pensei que tá animaçãozinha. Tem aqui também? Será que dentro? Tá legal que não brilha nada, tem que descobrir. O que é quebrado, tem que descobrir. Você tem que ir atrás, sozinho. Ué, não tinha aparecido um esfregão não, mano. Pensei que já era esfregão, cara. Nova emissão, já apareceu nova emissão. Tá, vai até a entrada. Tem mais nada para limpar aqui, não? Que isso, para cobrir aqui a sujeira? Encontre algo para cobrir o lixo, tá? Agora marcou, né? Se você vergonha. Tem mais lixo aqui. Escondo as pilhas de lixo. Oba, dá aquela disfarçada, né? Ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Finge que não tá vendo. Pronto. Ninguém tá vendo. Hora de terminar a papelada do escritório. Calma, deixa eu ver se tem mais lixo aqui. Mais lixo. A cerveja é 100% limpinho, velho. Tem que clicar em cima, tem que clicar. Não tá limpo tudo, não? Eu não sei o que mais precisa, mas tudo bem. Vamos lá, vamos no escritório. Opa, escritório. Então, parece aqui que o antigo proprietário conduzia. Preciso pedir cerveja? Fechou. Então, aqui eu posso comprar as coisas. Melhoria, entrega, recursos, cerveja. Tem coisa de grana? Vamos comprar cinco cervejas? É cinco cervejas só? A missão que é a missão? Compre ali. Compre ali. Compre ali. Compre ali. Comprar um. Ah, tá. Um equivale a cinco. Não, pera. Comprar cinco. Comprar cinco. Comprei cinco. Aguardem o carrinho de compras. Que isso? Aguarde a entrega e retira o pedido, tá? Vamos lá esperar. Igual quando você tá com... Quando o correio vai... Saiu pra entrega. Você fica lá no portão. Esperando. Cadê o carteiro? Vai vir um cavalo, né? Carroça. Cadê a carroça? Ali, do outro lado. É ali, carroça? Entrega caminho. Treze segundos. É esse aqui, então. Oh! O cara vem na porta. Obrigado, irmão. O cara me entrega. É esse aqui? Ah, tá. É esse mesmo. Toma aí do saco, moleque. Bota aqui. Fechou. Tem cinco. Corrige o sinal. Que sinal? Ah, tá. Entendi. Corrige o sinal é abrir. Não, não. Tem que corrigir mesmo. Oh! Mão usada funcionando. Um gatinho. Pronto. Um gatinho. Ó, tem que mudar até o esquema. Não gostei isso aqui. Pronto. Gatinho. Beleza. Ó. Famoso. Como é que eu abro? Hmm, abrimos. Beleza. Agora é só esperar. Ali em cima tem... Mostra a quantidade. Hoje no cardápio. Dez. Tem dez cervejas? Se eu comprar mais cinco, comprar mais cinco. Será que vale a pena? Vamos ver. Pegar mais cinco. Precisa de dinheiro. Pega mais cinco. Pronto. Será que eu faço cerveja aqui? Cerveja? Tem dez. Dez de dez, tá? Pega o copo aí que segura. Perfect. Ah! Respeito que o pai é perfect. Pronto. Fiz duas cervejas. Já tá bom. Só duas só. Pra começar bem... É que só eu estou em cerveja, né? Então, esperar o cliente pedir a cerveja. E aí, gente? Geladinha, cervejinha, na hora. E assim, ó. Você tá cansado de lenhar a madeira? Então vem cá tomar uma cervejinha pro dia hoje. É maravilhoso a cervejinha. Que tal? Não? Então rala, rala. Então rala. Opa, senhora. Tudo bem? Não, tava só ajudando o senhor ali, né? Vamos lá? Tenha vontade, tá? Seja bem-vinda aqui no meu estabelecimento. Aqui não liga, não, tá? É só uns tapetes que tá molhado. Então, coloquei as terras, né? Também não liga, não. É porque Halloween tá chegando, sabe? Halloween. Então... Que isso? Que susto, velho. Olha como é sal. Olá. Fico feliz em você na minha cerveja. Não. Hum. Melhor do reino. Já me incentivando. Mais um de anfitrião educado. Tem reputaçãozinha ali. Toma. Toma aqui, ó. Cervejinha na hora, ó. Ué. Quê? Ataquei na minha mão. Como é que eu faço pra entregar? Ah, tá. Tem que botar na mesa, ó. Tem que botar na mesa. Todo detalhado, Diogo. Toma uma cervejinha. Irmão. O que você vai precisar aí? Vamos procurar com ele. Fico feliz em você na minha taverna. Ah, ele só fala a mesma coisa. Entendi. Todo mundo aqui só fala a mesma coisa. Toma uma cervejinha aí, irmão. O que é isso, velho? Fala educação. E senhorita, vai dizer o quê? Deixa eu adivinhar. Uma cerveja. Ah, adivinhei. Tá vendo? É porque eu sou profissional dessa área. Toma. Toma o perfect do pai. Inclusive, eu tenho que pegar a entrega, né? Chegou, né? Toma. Tem que entregar lá. Pera aí. Olha aí, irmão. Tava ocupado. Desculpa. Dá meu ali aí, meu ali. Devolve ali. Bota. Beleza. Pega o dinheiro. Meu primeiro dinheirinho. Peguei uma cerveja. Cervejinha na mão. Como é que lava? É aqui que lava? Não. É aqui? Ué? Ah, é aqui. Mas deve ensinar. Olha, irmão. Se precisar de uma cervejinha, na hora. Deixar os três aqui. Os três aqui. Quase que queima. Tá bom. Olha, irmão. Tá na mão. Nossa, eu já buguei o jogo lá. Tem... Mas já tem... Já tem de três já. Só que acho que não contou. Sempre trocar ideia que é melhor. Sempre trocar ideia primeiro. Vou dar cervejinha. Troca uma ideia e cervejinha. E foi uma comida muito boa. Tchau. Hora de lavar a louça, ó. Vai estender agora, ó. Opa. Como é que eu lavo a louça, mano? Tirar a água do copo? O quê? Ah, tá. Tirar a água do poço. Vamos lá. No poço. Tem que girar, né? Ih. Olha que legal. Até tem um sistema de, ó. Quando tá puxando é mais rápido do que quando tá indo. É... Toda a gravidade. Botar aqui. O que é isso, mano? Ah, poxa. Tá. Como é que eu coloco os pratos, mano? Coloquei. Como é que eu lavo agora? Tem que passar? Só um poço, melhor. Legal. Legal. Então... Já foi? Olha, limousada. Ô, pandinha, você quer uma cervejinha? Na hora, pai. Ei, irmão. Tá na mão aí da cervejinha. Vamos trocar ideia? Ó, o cara queria entrar lá. Ó, o cara lá fora, ó. Bom dia, ó. A gente tá esperando. Tá educado. Espera, né? Caraca. Eu tô pano de... Olha, ó. Fica as pegadas no chão. Nossa, agora que eu vi aqui as pegadas. Olha aí, irmão. Fica na paz aí, que eu tô fazendo aqui. Good. Good. Boa. Fala, irmão. Good bye. Só tem um good. Não fica com foguinho. Foguinho não, alguns brilhos. Novo nível. Como junto, padrinha? Como junto, pai? Vamos ver como é que fica a cabeça da pessoa? Olha lá, deixa eu ver. Apareceu a mesinha o tempinho. É rápido o tempo, caraca. E já tá de noite. Comprar um nível novo de taverna? Como assim? Comprar um nível melhoria. Aqui, ó. Lixeira. Não, legal. Linguagem. É boa a linguagem, hein? A linguagem é que... Botei em português. Ficou bem em português. Vamos ver assim. Vou comprar lixeira. Que é que eu nem vi quanto tava de grana, né? Que legal. Pode jogar cerveja no listão. Cervejinha. Cervejinha na mão. Irmão, você vai tomar a gude, tá? Tem como? Vai tomar a gude, irmã. Eu só tenho três cervejas só. Quantos tem ainda? Quantos tem ainda? 10. Já foi, já, né? Já foi as 10. Eu acho, não sei. Talvez. Uma mergulhada boa. Vou conversar com vocês. Conversar com vocês. Enquanto isso. Senhor leite. Vai na paz. Vai na paz. Boa dia, senhorita. Tem mais quantas cervejas? Tem mais duas, eu acho. Não sei. Ou zero. Tem zero cerveja. Vendi tudo. Cadê? Entrega. Tem minha grana. 120. Aita, pega mais 10, então. Pega mais 20. Senhorita, você pode esperar só um minutinho, tá bom? É porque a gente tem um problema com o engatimento do cavalo. Tudo bem? Então você pode dar uma esperadinha. Enquanto isso, eu vou te contar uma piada. Chegou o engatimento do cavalo. Bom dia, senhor. Tudo bem? Não demora não. Relaxa. Volta aqui com o meu produto. Ó, nove e cinquenta. Será que tem tempo de limite de ir embora? Deixa eu ver. Senhora? Tá aí. Nice. Chegou o cara comendo quase dois, né? Calma aí, leva agora. Senhorita? Tá na mão, senhorita, na mão. Demorou, mas tá na mão. Bom, bom apetite. Bom apetite. Não tem saída, não? Será? Será que é menos aí, tio? Tempo final. Ali é os pratos ali, ó. Vou dar uma limpada aqui já. Tô fazendo nada. Vamos dar aquela varredinha. Olha lá, quase 100% de limpeza, ó. Uma foto aqui, ó. 100% de limpeza, moleque. Mas é braba, hein? Primeiro dia, 100% de limpeza. E é isso. Gostou da peça da bebida? Fiz com todo carinho e com uma cevada de última qualidade, né? Eita. Obrigado, irmão. Vai dar paz, pessoal. Vai dar paz, pessoal. Vai dar paz, pessoal. Uma limpadinha aqui, né? Passar um pano. Fechou perfeito. Compre um novo nível, vamos lá. Novo nível aqui. Melhoria, nível 2. 50 pila. Ó, certinho, cara. Expulsão da taverna. Novos clientes. Móveis novos e nova decoração. Ó. Liberou o cantinho ali, hein? Liberou o cantinho. Eu botei o pano e já não tá mais. Um cofre, não é? É empréstimo? Ih, rapaz. O engraçado é que esse bicho aqui é inteligência artificial, viu? Estão matando nossos amigos profissionais. Uma cervejinha. Ah, não fecha não, tá vendo? Não é infinito, velho? Não tenho que dormir, mano. Tenho descansado, meu dia trabalhoso. Tudo bem, senhora? Tem como você não pedir mais nada? Que eu tô fechando aqui, tá? É nóis. Vai na paz. Opa, mobília. Tem dia a noite, tem menos movimento. Então, a meia-noite tem menos movimento. Então, vou fechar. Vou fechar por hoje, então, né? Pra gente começar a pensar. Tô com zero contos. Vamos dar aquela fechada aqui boa. Fechei por hoje, é só. Meia-noite tá ótimo, né? Por hoje é só o primeiro dia a gente tá começando. Então, tem que ter o primeiro momento de descanso. Não digo eu, querida. Vamo-vamo terminando? See you later. See you later pra você também. See you later pra você também. Queria uma porcalhona. Vou botar aqui, ó. Dá aquela lavadinha, né? Vou botar aqui por hoje. O legal é que a lavada é só passando a água e brau. Pronto. Nossa, lava rápido, né? Água tá acabando. A água tá pela metade. Tem uma cervejinha bacana. Tô com 15 contos. E é isso. Dá pra gente descansar, né? Deixa eu ver aqui o que liberou pelo meio direito. Isso aqui, ó. Ah, tá. Não. Precisa que tinha liberado já. Melhor o local de trabalho. Mais panelas e lugar atrás do balcão. Mesa pra armazenamento de pedidos. Legal. Expansão do armazém. A gente tá crescendo muito ainda não. É isso. Então, esse foi o nosso primeiro dia. Maravilhoso. Vamo descansar? Que também ninguém é de ferro, né? Ué. Ah, tá. Você já tinha dormido, já. Ó, o galo canta 6 da manhã. Tem aqui a missãozinha, ó. Né? E hoje já vamos poder fazer a nossa mesinha. Encomenda de receber móveis novos. Onde é que é móvel? Eu tenho 15 contos só, mano. Provavelmente não vai dar. Mas, né? Ó, tem 15 contos. Depois fechamos a nossa cervejinha de luz. Nosso barzinho, nossa taverna. Já deu, tá bom. Tá bom por hoje. Já chegamos num ponto legal. Um diazinho completado. Pra conhecer um pouco, né? Sobre o game em si. Então, espero que vocês tenham gostado bastante. É um jogo bem legal, bem divertido. Dá pra gente poder brincar, né? Com bastante coisa ainda, ok? E no próximo vídeo a gente continua essa bancada e começa a colocar os móveis ali. Pra dar aquele ar mais sofisticado no nosso querido game, ok? Então, valeu, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.